Nos bastidores do desfile que reúne mais de 45 marcas de Goiás e do Brasil inteiro, dezenas de modelos se preparando, ansiosas para entrar na passarela. A adrenalina é muito grande porque é o desfile que vai dar o start mesmo e a Andressa Suíta vai estar presente. Eu imagino que para vocês pisar na passarela não é fácil, né? Às vezes, mas dá um nervosismo, a gente consegue sempre. E as meninas pulsais também estavam ali preparadíssimas. Eu acredito que se a gente ficar deixando tudo guardado, a gente não sai, a gente não se mostra. E a gente é linda, a gente tem que se mostrar com certeza. No camarim, olha quem a gente encontrou. Uma das estrelas dessa noite aqui no Goiânia Fashion Week, Andressa Suíta, que vai se ver na passarela já já. Voltou muito cedo, né? Já foi mãe, já está tudo certo, trabalhando bastante. Tem que voltar, né? Eu acho que ser mãe também não pode deixar a vida profissional de lado, né? Dá para conciliar os dois. Eu voltei com o Gabriel já tinha dois meses e está sendo muito bom ser mãe e está sendo muito bom trabalhar também, conciliando os dois. A Andressa foi a primeira a pisar na passarela, na coleção de uma estilista goiana que apostou em roupas que remetem ao universo dos contos de fadas. São peças muito coloridas, floridas, eu usei bastante bordado, cores de todas as tonalidades, um degradê de cores também está bem forte nessa coleção. Esse é o 11º ano do Goiânia Fashion Week, um evento que celebra a moda produzida em Goiás e mostra a força dela para o cenário nacional. As pessoas às vezes não conhecem, né? É um polo muito bacana e cada vez, a cada edição a gente fica muito surpresa, né? Esse ano mesmo eu recebi coleções que eu fiquei impactada. E também traz de volta às passarelas daqui nomes nossos que ganharam o país. Está aí a Andressa que é um bom exemplo. Já é a segunda vez que eu participo desse evento. É um evento muito grande e que eu fico muito feliz de ter sido convidada de novo para estar aqui.